Hoje eu parei pra escrever Do dia em que você nasceu Vinda do amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Uma das principais alegrias da vida É chegar aos quinze anos A primeira valsa, crescimento como pessoa A passagem da infância para a adolescência Passeios, vida noturna, festas, namoros Enfim, tudo muda Você está a cada dia mais bonita Amadureceu, tem ideias próprias Está descobrindo o seu mundo Onde com certeza irá brilhar e fazer muito sucesso Nesse dia você merece comemorar com tudo que tem direito Seja bem-vinda ao mundo novo De encantos e realizações Que a felicidade seja uma constante em seus dias E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que é Parabéns pelos seus quinze anos Que nesse dia tudo corra da melhor maneira Para que você e que seus sonhos se tornem realidade Feliz aniversário Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que eu vá Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Filha, eu te amo Filha, eu te amo